e agora são 8 horas da manhã eu olhei ali no meu celular a temperatura tá marcando aqui 11 graus mas hoje mais cedo tava mais frio ainda dá uma olhada como tava a nossa roça quando a gente chegou olha como tá a roça agora de manhã são seis e meia da manhã a neblina parece que é tipo uma garoa fina mas bem fina mesmo olha agora eu tô rastelando aqui terminando de rastelar que eu comecei a rastelar logo logo cedo assim que cheguei já também já cacei alguma coisa para fazer para esquentar o esqueleto aqui né pois estava muito frio agora eu tô rastelando tô terminando de rastelar aqui pra gente plantar nesses canteiros aqui e eu já decidiu que vou plantar vamos plantar coentro mesmo eu tenho uma semente lá de coentro vou semear aqui a terra e acompanha com nós esse plantio aí eu vou explicar o passo a passo como eu vou fazer aqui aqui a terra já tá boa não vou jogar duplo nem calcário nem nada vou apenas rastelar ela para nivelar a terra vou falar um pouquinho também a gente acabou que fez esse estanteiro ontem e terminou vou passar o riscador agora aqui ó tô com o riscador vou riscar as covas agora a gente planta passando o riscador eu vou semeando tá bom vamos ver como vai sair esse plantio nosso de coentro aqui hoje segue nós aí sigam nossas redes sociais arroba o agro nosso estamos no facebook também tem a nossa página lá pode digitar roubo agro nosso você vai achar a nossa fanpage lá do agro nosso tem o nosso grupo ea nossa página também e também tem o nosso instagram arroba o agro nosso entra lá faz uma visita segue nós nem com nós valeu pronto as covas toda marcadinha toda arriscada são 18 canteiros e aí eu terminei de riscar tudo ali ó e o alessandro tirando uma caixa de alface lisa é alessandro pedra bom dia marcos bom dia ó ó quem viu aquela hora e via ver agora né neblina acabou e aí e aí e aí e pronto depois de depois de tudo pronto o canteiro tudo riscado rastelado sempre lembrando de novo não adubei não joguei esterco de galinha porque a minha terra aqui tá boa e os alfaces americanos aqui uns alfaces graúdo bom então não preciso de mandar esterco nela agora no futuro depois que tiver mais ou menos dessa altura aqui o coentro eu chego com adubo 25 15 aqui a semente que eu vou usar essa teca aqui sacaca é uma mesma que eu usei há muito tempo atrás mas acabou que melou o coentro na verdade eu perdi o canteiro por causa de mato também estava meio inexperiente não sou muito experiente ainda mas aquela época era bem verdinho mesmo agora vou colocar aqui dentro dessa desse pote aqui jogar um pouquinho e jogar nas covinhas aqui do canteiro que eu risquei vamos lá sempre lembrando não é bom ficar jogando um em cima do outro o outro cai dá não é igual rabanete rabanete tem que ficar sempre espalhando ele ainda o coentro ainda dá uma dá pra deixar um pouquinho um próximo do outro mas é bom sempre em fileirinha vamos lá ver como vai sair esse plantio aqui e aí e aí Música Gente do céu, como é difícil plantar coentro, Jesus amado, comecei cedinho, agora deve ser uma meio dia já, não deu para fazer tudo ainda, agora gastei dois sacos e meio de semente, plantei 13 canteiros, está agachado jogando carreirinha para carreirinha, não é fácil não, esse foi o nosso trabalho de hoje, agora vou pegar uma vassourinha aqui, deixa eu pegá-la aqui, pegar a vassourinha, eu acho mais fácil cobrir as covas, cobrir cova por cova e pronto, só regar, vamos lá. Música Depois de tudo plantado, assombra o nosso câmero ali, agora é hora de regar, vou aproveitar e vou regar toda a roça, chegar aqui com os expressores, vou colocar ali, porque agora eu estou sozinho, não consigo regar na mangueira né, mas o ideal seria na mangueira, mas vou colocar os expressores ali e regar a horta todinha, vamos lá. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sem adubo. Então, já é uma economia aí, né? Amanhã tem um videozinho sobre isso. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu estou gostando pra caramba. Mas acho que esse aqui a gente tem uns canteiros que a gente plantou muito próximo um do outro. Vamos ver se vai atrapalhar o crescimento, né? Vivendo e aprendendo. Isso aqui tá o nosso alface grande, hein? Olha, ele moveu muitíssimo bem. E sem adubar, hein? Esse daqui eu não adubo bem. Quem segue o nosso canal aí, há cinco meses atrás, faz seis meses que nós estamos na horta. Toda vez que a gente vai plantar, né? Toda vez que a gente ia plantar era calcário, esteco de galinha, adubo 1010 que plantiu. Então, turbinamos nossa terra. A terra tá ficando boa. Mas vai melhorar mais ainda, hein? E aí, Cláudio? Tô gravando, hein? É. Colocar pra regar aqui um pouco. Essa hora pra regar, né, Cláudio? Maravilha. Maravilha. Quando quatro hora períodas, o som não tinha de referência. O que é aquilo que nós fazemos? Luz, ó. Um ac fry! 2, 3, 2, 1, 30, 2, 1 A CIDADE NO BRASIL Aqui eu faço uma espécie de malabarismo né Porque eu tenho que deixar esse daqui alto Sem deitar o da frente E assim vai Ali tem um registro então Vai ser só até aqui que eu vou regar Daqui pra frente Daqui pra trás eu deixo pra amanhã Vamos acompanhar A CIDADE NO BRASIL E aí Falou Fih Falou do meu filho E terminamos nosso vídeo de hoje Regando Não só Onde a gente plantou o coentro Como metade da nossa roça todinha Sigam nossas redes sociais Arroba o Agro Nossa Tamo junto Falou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu molhei um pouquinho no balde.